E quando você olha o bem-estar animal, faz parte da sustentabilidade. Talvez os nossos filhos, nossos netos, não queiram comer o ovo de uma galinha presa em gaiola. Que eles valorizem a galinha livre de gaiola, que hoje tem um custo mais alto do que a galinha comum. Mas qual que é a grande missão e o grande projeto da Mantiqueira? É democratizar o ovo de galinha livre de gaiola ao longo do tempo. Porque ao longo do tempo, no empate de preço, a preferência vai ser nossa. Então é o que nós queremos fazer. E é aí que nós assumimos o compromisso de não construir mais, porque nós já temos milhões de galinhas presas, que é a nossa origem, que a gente não pode negar, que é o motor de tração que nos impulsiona para o futuro. Agora, o futuro não é de gaiola.